Isso aqui é um absurdo, vou mostrar, segura aqui pra mim, deixa eu chamar, tem um absurdo acontecendo aqui, ó, ô! É tu? O absurdo é tu? É lógico que é ele o absurdo, tem outra coisa além de ti? Vou mostrar um negócio pra vocês, a polícia tem que vir aqui, tem que rebocar esse casal aqui, ó, isso é um absurdo. Eita, meu, olha, ele vai se meter, hoje ele vai apanhar. Se ele não derrubar a câmera com o nariz, tá ótimo. O casal se nega. Olha aqui, ó, olha aqui, olha o bebezinho, vira pra cá. Portugal. Brasil, Brasil, como está? Muito bem. Ah, tu entrevistou o bebê. Você vai torcer para, você é índice de Real Madrid? Real Madrid e do Racing de Santander. E quem ganha o jogo hoje? Aponta pro pai. Real Madrid vai ganhando de quanto? Quem vai fazer gol? Viní Rodrigo. Quem foi melhor na história de Real Madrid? Esse é o moleque ventríloco? É o ventríloco? Marcelo ou Roberto Carlos? Quem foi melhor? Marcelo ou Roberto Carlos? É o ventríloco. Tá vendo? Bebezinho, nós entrevistamos aqui. Quantos meses tem? Um mês e meio. 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 Eu tô ligando agora pro pessoal da infância e da adolescência. Isso não pode acontecer, cara. Não, isso é crime. Um mês e meio trazer pra cá. Agora, sabe o que acontece? É a crítica que eu faço. Quando o Barão falou, quero beber, quero beber, eu acho que era outra coisa. Nossa.